As pessoas mesmo da roça arrumavam as flores e colocavam. Tinha os jarros de flores, alguma coisa assim, talvez o telão de propaganda no final da Campal, a encenação, que seria a abertura da Campal, o título dela, isso tinha talvez. Era simples e um motorzinho a igreja tinha e o outro, o irmão Alberto Manso, tinha um motor lá e ele fornecia a energia para sustentar as lâmpadas. Para você era igual olhar uns maracujás em Maduro. Ali naquela mata tinha um cipó e ali eles faziam um balanço. Aquilo ali era o meu divertimento, muito, muito. Aquilo ficou marcado assim, eu gostava, aí vinha as meninas, os rapazes, os rapazes empurravam a gente até, mas ia longe. Depois a gente empurrava eles para poder ir longe, nossa, era muito legal. A equipe que trabalhava, ninguém cobrava, era tudo voluntário e ficava ali vários dias trabalhando, buscando bambu, buscando eucalipto, colocando lona em cima, depois desmanchado, depois da festa. Então era a equipe que trabalhava sem punida. E todos os acampantes que vinham para cá não acampavam em barraca, ficavam na casa dos membros da igreja. Era bom, bom demais, era divertido. Mas sempre orei muito a Deus, para pedir que Deus colocasse uma pessoa que realmente me desse valor e fosse uma pessoa que me respeitasse. Não tinha nada combinado, nada previsto. Eu conheci um amigo dele já, assim, há um ano atrás. E ele chegou e me apresentou. Ele e a gente conversou e tal. Claro assim que a gente vem com a intenção de encontrar amigos, mas assim, Deus coloca as pessoas na vida da gente. Eu acredito que ele foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida através da Campal, porque ele tinha uma vida, assim, muito diferente. Vivia na balada e saía com os amigos. Então, assim, ele ter vindo aqui e ter mudado a vida dele, como ele mudou, assim, por mim, não tem? E eu acredito que foi plano de Deus mesmo. Traz saudade. Isso daí me deixa saudade. Me deixa saudade porque a gente vê hoje a juventude desligada, porque hoje a tecnologia, tudo. E talvez esquece de um tempo para dedicar, ajudar nas coisas de Deus. A maior alegria disso aí, que todos saíam felizes e embora e já esperando a Campal do outro ano chegar. Tem momentos que a gente vem cá e relembra como que foi, como que a gente se conheceu. E foi um momento inesquecível, né? Porque realmente mudou, não tem? Mudou a minha vida. Eu não esperava que mudasse a dele. Mudou a minha. E eu só tenho a agradecer mesmo. Então, são as coisas que sempre deixam marcado que a mão de obra para você montar a programação era mais difícil do que agora. Porque agora você pega a cadeira de plástico, o caminhão traz, você só espalha. Agora aqui nós tínhamos que sentar todas as carreiras de toquinho, colocar a taba, furava, porque o irmão Arlindo e o irmão Abrão arrumavam as tabas. Nós tínhamos que furar para não tocar, na hora de tocar o prego, para arrancar depois, para não perder para a próxima Campal. Com certeza, tenho certeza, tenho esperança de um dia eu poder participar novamente das Campais lá no céu e principalmente balançar lá num cipô que nunca mais vai poder quebrar. Música 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 Música